Fala galera, beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês como corrigir o problema do Wi-Fi não aparecendo no Windows 10, tá? Esse problema basicamente consiste quando você vem tentar conectar numa rede Wi-Fi e aqui basicamente não aparece a opção Wi-Fi, fica só o modo avião. Então não vai ter nada dessas redes aqui e vai ter simplesmente se você tiver conectado num cabo vai estar aqui a sua conexão ou se tiver desconectado vai estar como sem internet e com a opção do modo avião sozinha, sem nenhuma outra opção relacionada a rede sem fio, tá? Pra gente arrumar isso, a gente vai precisar vir aqui no menu iniciar e procurar por gerenciador de dispositivos ou device manager se o seu sistema tiver em inglês, tá? Então o meu já tá aqui, gerenciador de dispositivos, tá? A gente vai expandir aqui a parte de adaptadores de rede e se a sua placa-mãe ou seu notebook tem suporte Wi-Fi, muito provavelmente vai aparecer aqui o seu adaptador Wi-Fi, tá? Talvez tenha algum algum ícone aqui de aviso, né? Um triângulozinho amarelo e pra você solucionar esse problema, né? Você pode vir aqui em driver desabilitar dispositivo e habilitar novamente, tá? Muito provavelmente vai funcionar. Caso não funcione, você pode tentar buscar por uma atualização de driver e aí você vai ter que estar conectado na internet através de um cabo ou tentar reverter o driver, tá? No meu caso aqui eu tive esse problema e só desabilitar e habilitar resolveu pra mim, tá? Caso contrário também, nenhuma dessas três funcionar, talvez você tenha que reinstalar o driver, tá? Então o ideal é você ir no fabricante do seu notebook ou da sua placa-mãe procurar a sessão de suporte, lá vai ter a parte de drivers e vai ter o driver certinho aí pra parte de Wi-Fi e de rede aí pro seu computador, tá? Aí é só baixar, claro, você pode baixar em outro computador, em um pendrive colocar na sua máquina e instalar, tá? Aí deve funcionar, tá bom, pessoal? O vídeo de hoje é bem simples Se gostou, se inscreva no canal, like no vídeo, favorite e até a próxima!